Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia especial para o Brasil nessa manhã lá em Spa-Francorchamps. Duas vitórias brasileiras nas principais categorias de acesso para a Fórmula 1. O Caio Collet venceu uma corrida conturbada e com alguns acidentes, inclusive com o líder do campeonato Gabriel Bortoleto, e conquistou sua terceira vitória na Fórmula 3, a primeira em 2023, e agradeceu a sua equipe pelo rádio. Na Fórmula 2, Enzo Fittipaldi desencantou e venceu a corrida sprint em Spa depois de administrar bem os pneus e fazer a ultrapassagem da vitória na penúltima volta, e ele comemorou muito com a sua equipe. Obrigado, galera!